Fala escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de escorpião. Então, salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal e anual que já está disponível aqui também, ok? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outras informações adicionais, tem o link dos decks que eu utilizo e é sobre isso. Vamos lá, vamos para a leitura de vocês. Vou estar abrindo com o tarot acástico, boa sorte, viu? Escorpião, escorpião, opa, o que escorpião precisa ouvir neste momento, por favor? O divino psíquico. Encontro destinado, eita meu pai, temos dois arcanos maiores, and a livraria acástica invertida. Eita, aqui a gente tem uma questão, do que a gente está falando? Eita, meu Deus. Arcanjo Gabriel. Arcanjo Rafael. Invertido. Caminhos desconhecidos, comunidade, ascensão, pá. Sobre esse arcanjo Gabriel, por favor. O salgueiro invertido. Escorpião, aqui, eu não sei, rede rosas, reflexão. Eu não sei se aqui tem uma espécie de mal entendido, ou uma resolução com alguém, que vocês vão ter que, né, uma conversa, um encontro. Mas, assim, tem alguma coisa mal resolvida com alguém aqui. E essa livraria acástica invertida, me dá a sensação de que ou você ou a pessoa, pode ser no âmbito amoroso, amizade, tá? Precisam se reencontrar, tá? Pra colocar alguns pingos nos is aí. E você já pode estar sendo intuído de que isso vai acontecer em breve, tá? Em breve aqui. E talvez seja por acaso. Não é algo que, assim, você tá programando. Não sentiu uma energia de uma mensagem sendo enviada a você. Não senti isso. Eu só senti aqui que Arcanjo Gabriel vem te trazer alguma comunicação a respeito. Pode ser algo negativo dessa pessoa, dessa situação. Pode ser algo positivo, eu não sei. Mas é como se vocês tivessem que resolver alguma questão que não ficou muito clara, tá? Que foi uma ilusão. Alguém deu uma... Eu não sei, tem alguma coisa aqui que você precisa resolver com alguém. E Arcanjo Gabriel tá movimentando, movendo montanhas aí pra... Pra te trazer essa oportunidade de encontro aqui. Só que é engraçado. Esse divino psíquico tá me dizendo que não só é uma questão de intuição, mas você tá sendo preparado pra esse encontro aqui. Pra ouvir, pra receber aí as informações necessárias sobre essa pessoa. Porque aqui é uma pessoa. E esse encontro destinado necessariamente não é... Necessariamente não é romance, tá? Um outro cenário que eles estão me dizendo aqui também é que vocês podem vir a se relacionar com alguém, se vocês estão solteiros. Isso é muito específico. Com alguém que você já teve algum contato, tá? Então assim, vamos supor. Ah, estudei com um fulano na faculdade. Fiz um curso. Ou trabalhei, mas nunca tive nada com essa pessoa. Só que você... Quando você vê, talvez seja uma pessoa que é fora das suas expectativas. Né? Então é como se vocês voltassem... Vocês se reencontrassem alguém que vocês não veem há muito tempo. Necessariamente não que você tenha tido algo com essa pessoa. Tá? Mas a Arcanjo Miguel tá preparando um encontro aqui de qualquer forma. Seja pra alguém que você não tem expectativas nenhuma. Não sei. Você nunca imaginou nada dessa situação de repente dar em alguma coisa. Ou... Para... Resolver algo com alguém que você já tem uma consciência aí. Tá? Vamos ver com o tarô mitológico. O que mais que a gente tem? Com o tarô mitológico. Mitológico. O que mais? Escorpião. Por favor. Uma energia. Quatro de ouros. Cinco de espadas. Mais uma escorpião. Cinco de paus. Aqui já tá me dizendo que você... Eu não vou falar que você tem medo dessa situação. Tá? Pra maioria, vocês já conhecem essa pessoa aqui. E eu sinto que é uma pessoa. Tá? Não vou falar que vocês têm medo da pessoa. Mas vocês não sabem do que vocês são capazes de fazer. Vocês não sabem como agir diante desse contexto, se vocês reencontrarem essa situação. Cinco de espadas. Cinco de paus. Exatamente. Mas tem alguma coisa a ser resolvida entre você e essa situação aqui. O que mais? O carro. O carro. A gente tem energia de câncer. Do que a gente tá falando? Dez de ouros. Tá embaixo do arcanjo Gabriel. Mais uma. Por favor. O que a gente tá falando? Escorpião. Dois de copas. Ui, 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 ui. O que mais? Dez de copas. O que mais? Aqui, gente, o que que acontece? Tem uma coisa de... Ah, estrela. Isso aqui é predestinado. Aqui a gente tá falando de alguma relação. Tá? Ou de algum problema familiar que é resolvido. Eu sinto que é resolvido. Mas pode realmente ter uma questão ou de mal entendido. Ou não tem mal entendido. Mas cada um vai cuspir, vai falar, vai botar pra fora. Tudo que tá guardando aqui. Tá? Mas não é... Eu tô vendo que tem alguns escorpionos que estão sendo trabalhados pra essa situação. Pra esse encontro. Pra chegar e falar o que precisa. De um jeito que seja saudável pra você. Entendeu? Mas tem segredos aqui. Tem situações que precisam ser expostas. Que precisam ser resolvidas. Pra que uma... Ou uma união, ela aconteça novamente. Se for uma questão amorosa. Ou pra que uma união aconteça. Se for amorosa, mas você não conhece essa pessoa. Mas teve uma desavença. De vez uma amizade. De repente se torna romance. É... É... Nove de paus. Rainha de ouros. Isso aqui pode estar envolvendo uma questão profissional também. Algum mal entendido. Ou uma situação que foi triste. Que aconteceu. Cinco de espadas, cinco de paus. Uma situação super chata que aconteceu aqui. Que você acabou saindo de algo. Mas levou aquilo com você dentro de você. Gente, isso aqui se adapta a qualquer área da vida. Vocês tem que... Né... Ver aí o que que se encaixa. Pra alguns pode ser uma relação com a própria mãe. Tá? Uma questão materna. Pode ser uma questão familiar. Mas que envolvem irmãos. E tem uma situação aqui de brigas de família. Eu não sei. Mas... Tem um... Um BOzinho pra ser resolvido aqui. O que que a gente tá falando nesse... Pra resumir... O imperador. E eu falei mãe e agora sou a energia do pai. Pode ser que alguns... Alguns... Pode ser vocês ou outra situação. Assumam alguma coisa que foi feita aqui. Ó... Realmente. Eu preciso falar com você. Porque eu fiz isso, isso e isso. Demorou pra eu chegar pra você e falar. Mas eu fiz isso mesmo. Sabe? Alguém assumindo aqui. Vamos entender melhor. Que coisinha. Gente, eu vou falar um negócio. Tive que parar o vídeo. Porque os cachorros saíram praticamente na porrada aqui. Né? E depois que eu voltei... Começou a sair esse monte de casa. Cinco de pau. Cinco de espada. É a confirmação aqui, gente. Ai, ai, ai. Caiu tudo no chão. Pera. É a confirmação de que tem alguma treta. Alguma situação. Mal resolvida. Bem mal resolvida aqui. E que vai ser resolvida. Pera aí que eu vou pegar as cartas. Vamos ver. Deixa eu ver se caiu mais algum, mas eu acho que não. Vamos ver. O que mais que a gente tá falando? Escorpião. Por favor. Quatro de ouros. Seis de copas. Tô falando. Nossa, gente. Tem algum sentimento aqui de muitos anos, tá? De muito tempo que tá guardado. E vocês estão sendo preparados pra resolver essa situação. O que mais? Dois de ouros. Dez de espadas e um pagem de paus. Essa combinação aqui saiu pra peixes também. Não sei se existem peixes no mapa. Mas pode ser. Ou tem alguém de peixes no meio aí, tá? Ou não. Noticamente não. Mas é que eu tô vendo que chegou o momento disso. Ou são vocês que estão criando coragem pra fazer esse ato, esse movimento. Ter esse ato de coragem. Pra entrar em contato com alguém. Ou a espiritualidade, como eu falei, tá te preparando e de repente você reencontra essa situação pra resolver um B.O. Rei de espadas. Sete de paus. Cinco de espadas. Oito de ouros. Houve uma dedicação, sim. Tem uma coisa de dedicação. O sol. Pode ser no âmbito financeiro também, tá? Necessariamente não é romance. Nem familiar. Mas acho que tá aparecendo. Dez de paus. Tem uma coisa aqui, assim, não é de algum jogando na cara. Que fez. Ou te ajudei, não sei o que. Mas o que me parece é que tem alguém que não consegue ter um sentimento de gratidão pelo que alguém fez. Então, por exemplo, se alguém te ajudou, você não consegue ter uma certa gratidão por essa pessoa. Ou vice-versa. Você não consegue, você não consegue, entendeu? Uma coisa aqui que você não tá conseguindo. E então, não sei se essa pessoa, ela vai falar, pô, aquela época que eu fiz isso por você, tal. Aí parece que o que... Por isso que eu tô falando. Tem uma energia de mal entendido aqui. Roda da fortuna. Isso não significa que tudo vai ficar em paz, vocês vão voltar a conviver. Não. Isso significa que alguma coisa precisa ser concluída pra iniciar uma outra bem importante, né? Enfim. Cinco de espadas, oito de ouros, o sol e o dez de paus. Pois é. Tem uma coisa assim, eu me dediquei a você, eu me dediquei a relação, eu me dediquei ao trabalho e não tive o reconhecimento necessário. O que a gente tá falando? O julgamento. Se for uma situação de justiça, alguém vai ter um encontro pra resolver isso, pra definir tudo, nível de lei, principalmente se for divórcio, tá? Mas também vai falar tudo o que pensa, tá? Pagem de copas, o louco. Cinco de paus. Nove de ouros. As de espadas. Eu falei. Tem, ó, seis de paus. Tem alguma coisa que tá em segredo. Essa livraria casca invertida me fala de algo que está em segredo aí. Dá mais uma. Três de espadas. E isso pode estar envolvendo algum dinheiro, alguma questão financeira nisso tudo. Tá? Então, assim, se tem alguém falando que não tem dinheiro, tem. Ou se tem alguém dizendo que não vai te pagar, a pessoa vai ter que te pagar. Mais uma, por favor. O que a gente tá falando? Mas tem alguém abrindo o jogo. Três de paus. Tem alguém abrindo o jogo aqui. E você na posição que você merece. Você precisa estar. É como você tá vendo aqui que ele tá dando a coroa. Então, é isso que eu tô sentindo. O carro. Cavaleiro de paus. Mais uma. Nove de copas. Então, é a confirmação de que após essa resolução aqui, esse posicionamento, vocês conseguem ter de volta o que é de vocês. Dez de copas, dez de ouro, dois de copas, a estrela e o imperador, por favor. Agora. Aqui, eu não vi nada de reconciliação. Mas pode ser fazendo as pazes com uma pessoa que você já se envolveu. E pode ser cada um seguindo o seu canto. Mas você é em paz com as suas decisões, com as suas escolhas. E aí, cada um seguindo o seu rumo, entendeu? Dez de copas, dez de ouro, dez de copas, o que mais? Cinco de ouro. Pagem de copas. Gente, eu vou falar uma coisa. Isso aqui pode ser um arrependimento, tá? Principalmente se você tem filhos, tá? Com essa pessoa. Ou se você lançou algum projeto com essa pessoa. Porque é como se, assim, você estivesse se afastado. Se você conhece mesmo essa pessoa. Você se afastou. Ou desse ambiente familiar. Profissional. Enfim. Você se afastou dessa situação. Porque viu que tinha alguma falcatrua. Alguém não tava contando o que era realmente o que tava acontecendo. Alguém te enganou. Só que o que eu vejo é que agora essa pessoa aqui, ela pode estar olhando pra tudo isso como, assim, me arrependi de não ter feito o que era pra ter sido feito, entendeu? Eu tô vendo escorpião seguindo a vida, pá, não sei o quê. Então, parece que essa pessoa, ela não consegue, não consegue crescer. Ela tá recomeçando a vida dela, tá? Você tá também. Mas o grau é diferente de energia aqui. Ela meio que se arrepende. Pô, poderia ter dado valor. Poderia ter feito isso melhor. Poderia, entendeu? O que mais? Seis de espadas. É, teve alguém que optou em se afastar dessa situação. E alguém tá sentindo. Por que que a gente tá falando? Mas aqui eu vejo vocês resolvendo essa situação, o mago. Eu vejo alguém resolvendo essa situação aqui na paz, pra que cada um siga um caminho, ó. Ais de ouros. Ais de copas. Sete de espadas. Um enforcado. Três de copas. Rainha de copas. Eita, eita, eita. Isso aqui podia estar envolvendo triângulo amoroso. Isso aqui pode... Nossa, tinha muita treta nisso tudo, tá? Muita coisa envolvida nisso aqui. E alguém se arrependeu do que fez. Isso não significa que você tem que conviver. Mas isso significa que Arcanjo Miguel... Miguel não, Gabriel. Está trabalhando para que um encontro aconteça. Entre vocês. Uma conversa aconteça entre vocês. E as coisas voltem ao eixo aqui. Tá? Cada um no seu rolê? Beleza. Mas voltem ao eixo, de alguma forma. Tá bom ver aqui com o... Arid Leech Oracle. O que mais que a gente tem? Energia, por favor. Conexão com Gaia. Gaia é a mãe terra, né? Pois é, gente. Então, aqui está falando para vocês se conectarem mais com a natureza. Principalmente para saber como... Sabe, vocês precisam se aterrar para saber como agir nessa situação. Mais uma. Tá bom? Fale o que você pensa. Fale o que pense. Pois é, gente. Aqui está falando que isso não tem como fugir, não. Não tem como você fugir disso aqui, não. Ó. Afirmação para curar o coração e afirmação para se aceitar. É, gente. Tem alguma decepção, sim. Não estou falando que vocês não têm motivo, mas tem uma decepção, sim. Tá? Mas, repito, isso vai ser resolvido. Tem uma conversa aqui para acontecer entre vocês. Eu sinto que é entre você e mais uma pessoa. Pelo menos, tá? Certo, escorpião? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?